Fala o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba quem te quer Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Quem tem orgulho morre de saudade Já dizia essa velha frase Falou tudo Eita Fala o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Ai, credo Sigo com o outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui 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 Sem você aqui Que eu não me ver